Olá pessoal, bem, hoje um review, mas algo muito importante para os profissionais da informática, uma ferramenta muito útil. Eu vi isso no site do Banggood, a marca sim é uma marca boa e a utilidade disso, pessoal, vocês não fazem ideia de quão prático isso é. É isso aqui, simplesmente um adaptador que pega o RJ45 e transforma em USB, a marca Xiaomi ou Mi, para os mais íntimos. Essa marca recentemente chegou ao Brasil e trouxe vários celulares, vários produtos, como carregador externo e por aí vai. E esse aqui é mais um dos produtos dessa empresa e, gente, sim, é muito bom do acabamento à utilização dos aparelhos da Xiaomi. Eu pedi vários produtos, já fiz um review de um controle da marca com acabamento excelente, muito bonito o controle. Eu não tive tempo de testar, de usar ele, porque na minha máquina eu uso os controles do PS4, então eu teria que desinstalar a drive, então eu vou fazer o teste em outra máquina. Mas isso aqui, gente, vocês não fazem ideia. Eu fui formatar uma máquina recentemente, uma máquina antiga. Aí, para baixar o drive, eu teria que ligar a minha máquina, baixar os drives na minha máquina, para copiar para o pendrive ou jogar na rede. Na rede não dava, porque a placa de rede não estava instalada. Então eu teria que jogar para o pendrive para colocar na máquina para instalar. Com isso aqui, foi simples. Eu liguei no USB da máquina e liguei o cabo de rede aqui e pronto, já funcionou. Ele já tem o drive interno, já auto-instala tudo perfeitamente. Então facilita muito para trabalhar. E se você, como eu ou outras pessoas que têm Ultrabook, nós não temos em Ultrabooks placa de rede, como é o caso do MacBook Air. Não tem o RJ45. Você só usa Wi-Fi. E com isso aqui, você consegue colocar no notebook, às vezes o notebook queimou a placa de rede, deu um raio, queimou o modem, queimou o rodeador e queimou a placa de rede do seu notebook. Ou alguém que fez o cabo errado, que limpou o cabo errado e queimou a placa de rede do seu computador. Com isso aqui, você simplesmente resolve o problema. E é algo portátil, leve, dá para levar para tudo quanto é lugar. Ele vem, vou acabar aqui, vou até tirar o plástico dele, eu testei ele sem tirar, para ficar bonitinho, para poder fazer o vídeo para vocês. Deixa eu puxar ele aqui. Olha lá, ele tem um acabamento em Black Piano, bem ao estilo Apple das coisas. Olha lá, um acabamento Black Piano muito bonito. Aqui tem um Mi, em fosco, aqui embaixo, o símbolo. E olha para você ver, ele é muito compacto e leve. Ainda tem a luzinha, ainda, que indica que está conectado, certo? É muito prático isso aqui. Eu adorei essa ferramenta e vou usar, para toda vez que eu estiver dando manutenção e não tiver o drive de rede, eu vou usar esse aparelhinho aqui. O link está na descrição do vídeo, lá do Banggood. Pode confiar que o site é sim confiável. Se não fosse, eu não estaria recomendando para vocês, ok? Olha já, consegui colocar rapidinho, está vendo? É isso, eu recomendo muito isso aqui. Gente, vocês não fazem ideia, o drive já está embutido nele, é muito prático. Adorei esse produto, ok? Um grande abraço, não se esqueçam de instalar o nosso aplicativo. E muito obrigado aos milhões, né? Mais de 50 mil inscritos no canal e os mais de 3 milhões e meio de visualizações, ok? Muito obrigado pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo. Clique em gostar, compartilhar e o sininho do nosso canal.